Curiosidades, vácuo de graça, olha só, isso aí é um experimento, é uma câmera, uma câmera de vácuo, por enquanto ela, o vácuo, ela não está em estado de vácuo, tem ar aí dentro, então eles vão deixar cair essa bola de chumbo e pena, para ver quem cai primeiro no chão, um experimento sobre a gravidade, e se você deixar a pressão do ar, é claro que o mais pesado cairá primeiro e o mais leve bem depois, mas se você esvaziar e criar um vácuo aí dentro, mesmo, mesmo, total, tirar todo o ar, esvaziar tudo, baixar toda a taxa de oxigênio a ponto de zerá-la lá dentro, e ela virá um espaço vazio de toda a densidade de ar, e aí você, agora, com isso tudo feito, soltar aquela bola de chumbo e as penas, você verá o significado exato da gravidade, na gravidade, na ausência da presença do ar, você vê a gravidade pura e simples, e você constata uma coisa, que todos caem juntos, juntos, parece o juízo de Deus, não é? Quando tira todo o ar, o ar social, o ar econômico, tira tudo isso, o ar religioso, tudo isso que a gente não está vendo, no fim, todo mundo cai igual, cai do mesmo jeito, cai ao mesmo tempo, porque não há acepção de objetos, na hora que tudo isso for esvaziado, vai ficar só o que é verdade, você entendeu? Metáfora na curiosidade do papo de graça de hoje, gente boa, gente querida.